Fala galera, bem-vindos pra mais um vídeo aqui no nosso canal, pra quem não me conhece, sou o Ui, eu tô com a mãe aqui, tô com a família toda E bem-vindos pra parte 2 do vídeo aí, pra quem assistiu o último vídeo do canal, sabe que esse aqui é uma continuação direta, é uma parte 2 Porque aquele vídeo já tava ficando muito grande, e porque eu vou cortar um cacho de banana, galera, a gente vai tentar pegar Pera aí, deixa eu falar, a gente vai tentar pegar um cacho de banana aqui, galera, por isso que eu tô com o facão aqui O Pedro perguntou por que eu tava com a faca, é o facão, porque a gente vai tentar pegar o cacho de banana aqui, vamos ver se a gente consegue, né E se a gente conseguir, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, então, acompanha esse vídeo aí, que vai ficar muito bacana E também vai sair o almocinho nele, galera É, se ele fosse na arame farfada, ele ia ser arrumado Não! A vó Emília vai cortar seu pescoço Não vai não, ele não vai morrer não Olha, depois que a banana Cuidado que ele tá com o facão Passa dois dias Aí minha mãe fala assim, eu tenho mais medo do facão no chão do que na mão dele Eu tô com medo, tá indo aí Tô falando nada Oh, meu Tá vivo? Tá vivo? Oh, meu, não sobrou nada Oi, gente Não tá nem fazendo nada Não, não tô falando disso não, tô falando de mim Ele tá brincando Go, você tá vivo, Go Vai lá, pede uma sacola pra sua mãe Ela tá fechada lá Ah, tá fechada, Pedro, vem cá Por que sacola? Eu ia pegar limão Oh, meu, ai, caralho Que foi, Igor? Deixa que eu vou lá, deixa que eu vou lá Ó, traz a cala a escada aqui Não importa esse aí, que no vídeo não pode ter palavras não, viu? Não, traz a cala a escada aqui Ó, ó Peraí, peraí, peraí Peraí Consegue pra esse outro lado? Consegue? Fica aqui pra cá Então, traz pra cá Ah, o tio Alei tá aqui? Ah, tá Fica aí, não vem não Não vai cair E aí, Igor? Ó, eu me machuquei, mas não dá nada Vai, Igor, vai, Igor, vai, Igor, você consegue, Igor Caiu as forças Caiu as forças Tá caindo aí Ele vai derrubar o muro e não vai sair de lá Dá um impulso Coitado Ó, força Vai, vai Vai Olha como ele tá forte Isso que ele tá em forma Em forma de barril Ó, 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 meu Tu vai ser horrível Você não vai morrer, né, Gustavo? Você não vai, Gustavo Não, não sabe Não agora, pelo menos Ele conseguiu? Conseguiu Ó, meu Glória a Deus Glória a Deus Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Céu Ó, meu Deus Céu Cala E aí? Arranhou um pouquinho, né? Ó, meu Eu fui segurar no muro Eita, coisou mesmo Machucou Eu fui segurar no muro O negócio Aí, gente O cacho de banana Foi difícil, mas conseguimos pegar Metade é nossa É justo A gente dá pros macaquinhos Olha Uh, cansei, gente Bom, galera Mas agora nós já estamos voltando lá pra Pra Laje, né? Onde vai ter o almoço, ó A gente já tá com o cacho de banana aqui, né? Vamos levar ele Cuidado pra não manchar a boca É, tem que tomar cuidado pra não manchar a roupa aqui, galera E vocês vão acompanhando aí que daqui a pouco o almoço tá pronto, né? E eu já tô morrendo de fome Já tô Tô verde Igual essa banana Peraí, deixa eu esperar um pouquinho o povo Vamos, meu querido Ande pela passarela da fama Tá se achando Olha, gente A minha vó vai dar uma olhadinha agora A costela não está pronta Eita, que maravilha Olha Nossa, hein, vó? Delícia Delícia Olha, gente Peraí, eu preciso de outro pano Outro pano, gente Help me Help me o outro pano Olha Meu Deus Ó, gente Já arrumamos a mesa aqui, ó O pessoal tá tudo conversando E é isso Agora é só esperar mais um pouquinho ficar pronto Ó, gente Agora, enquanto o almoço ficar pronto A gente vai jogar um joguinho, né, Má? Eu, a Bia O Má Acho que só E basicamente esse aqui é um joguinho que nós temos que ir tentando tirar as pecinhas E quem derrubar perde, Má É, né? Ah, entendi Então bora jogar, né? Bom, gente Já jogamos aqui duas partidinhas Agora o almoço já aprontou A gente vai comer Depois nós jogamos de novo, né, Bia? A Bia tá aguardando aqui Aí depois nós vamos jogar de novo Vou ajudar ela aqui E bora comer, né? Gente, já aprontou a comida aqui, ó Tem feijão Tem arroz Tem carne Nossa Farofinha Agora seria uma maravilha, hein? Olha, gente Que delícia Esse aqui, ó Afemaria Bora comer Hum Uma delícia Bora comer? Tô com fome É, também tô com fome Gente, acabamos de almoçar Estamos até tristes, né, Má? Miseras Que almoço delicioso Maravilhoso Algum pessoal ainda tá comendo aqui Daqui a pouco Daqui a pouco tem um cafezinho Daqui a pouco tem... Daqui a pouco não, tem que esperar um pouquinho, né, gente? Né? Que isso? Ah, desenhos Esse E a Nina Muito legal Viu, galera? É isso aí Vocês vão acompanhando aí Bom, gente, agora vamos pro segundo round A vó Emília aqui vai fazer um bolo, né, vó? É Bolinho de? Chocolate Chocolate Aqui tá a forma Aqui já tá os ingredientes que ela tá coisando Isso aqui é coca, que eu ainda não fiz o café Né, Má? Uhum E é isso aí, galera O Pedro tá aqui com nós E quando o bolo já estiver no forno Eu mostro pra vocês Que a gente já tá adiantando o cafezinho da tarde, né? Ó, gente, o bolo já tá aqui, ó Que nós vamos amassar ele lá em cima no forno a lenha Aproveitar que ele tá quente Aqui o Pedro tá carregando os M&Ms pra colocar no recheio Aqui tá o leite conversado pra fazer o brigadeiro E a margarina, né? Que a gente vai fazer o resto tudo lá em cima, né, Má? Uhum E é isso aí E... Ah, isso aqui é o chocolate amargo Bom, galera, acabei de descer aqui pra casa da minha avó Porque eu vou fazer um cafezinho aqui, né? O bolo daqui a pouco já tá aprontando Então eu decidi fazer só o café, né? Que a gente vai comer um bolo, tomar café Acho que vai ter brigadeiro também, alguma coisa assim Então eu vim aqui rapidinho, né? E vou deixar em câmera rápida pra vocês verem E... E é isso Não dê mais A gente tá aproveitando aqui com a família Então tá muito bom Estamos gravando tudo, tudo, tudo Porque a gente tá conversando, batendo papo, né? E é isso Bom, gente, o café aprontou Vocês viram aí um pouquinho em câmera rápida, né? Que eu tava fazendo café Agora aprontou E eu tô levando lá pra cima Porque a gente vai tomar café, né? E é isso Bora que... Que eu já tô querendo... Molinho 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 Vamos ver se ainda tem brigadeiro Que a minha tia tinha feito Vamos ver se ainda tem, né? E é isso Olha, gente, como vai que o bolo do fogo? Ficou bonito, hein? Eu vou pegar uma faca pra colocar o bolo Sim, vou pegar já E aqui tá o que sobrou do brigadeiro Pessoal, o almoço barra café da tarde já chegou ao fim A gente já estamos descendo, né mãe? Né? Tá com a dona Pérola E é isso, galera A gente já encerrou Cada um agora vai fazer sua marmita Cada um vai pra sua casa Né? Barriga, ó Cheinha E... A gente vai lá na minha mãe, gente Porque a minha mãe vai dar fralda pra gente colocar pra Pérola Então eu não vou encerrar esse vídeo agora não Vou encerrar só quando a gente for pra casa de vez Pessoal, já estamos em casa eu e o Mar, tá bom? É... Eu já fui lá na minha mãe, peguei a fraldinha pra Pérola e tal Dá um boidinho aí, Mar A gente deu uma limpada na casa, gente Assim, meio por cima, sabe? A gente tá cansado, Mar lavou a louça toda Eu dei uma limpada no chão Ainda tá meio... Não tá do jeito que eu queria, mas é o que tem pra hoje Porque eu tô cansado E... Ainda vou dar uma ajeitadinha lá no quarto, né? Vou colocar a fraldinha nova da Pérola Limpa, né? Quer dizer... E é isso, galera Vou me despedir de vocês O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Curte, comenta, compartilha O Mar tá com cara de cansado E também tá com um pouquinho de dor de cabeça Mas é isso Dá um tchauzinho, Mar Tchau, gente